Esse aí tem cara de doido, hein? Parece o Loha Santana e o Gustavo Lima, meu Deus! Vixe! Sem dúvida, velho! Pra quê, mano? Nossa, tem que ter uma bolsão pra não... Olha! Fala, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha, React do Xarapeio! E hoje nós temos um desenho incrível aqui, um desenho super antigo da Disney! Um clássico dos Anjos de Páscoa, dos Coelhinhos da Páscoa, é muito legal, cara! Nós vamos ver esse desenho incrível aqui, acompanha, atenção, apertar o botão aqui, pronto! Começando a... Olha que linda assim, ah! Ah, passarinho, borboleta... Mulherinho morará... Coelhinho de Natal! Dingobel, dingobel, coelhinho... Coelhinho não é de Natal, não! Coelhinho de Páscoa, mano! Coelhinho de Natal, de Natal é Papai Noel! Isso! Olha que da hora, cara! Os coelhinhos tudo trabalhando, cara! Eu precisava de uns coelhinhos desses aqui em casa, aqui! Eu precisava de uns coelhinhos desses pra eles poderem ajudar a fazer... É ovo de Páscoa! Nossa, velho! Olha o tamanho do chocolate, meu irmão! Que delícia, hein! Eu queria ter um chocolate... Ih, e machucou a cabeça! Olha que legal! Olha o tamanho da panela, velho! Nossa, mano! Ela pegando, jogando chocolate lá dentro... Jogando na panelinha... Cheirando chocolate, que da hora, mano! Muito boa! Olha a música clássica! Nossa, que delícia, cara! Pegou um chocolateão... Eu gostava de... Eu gosto de rapar a panela! Vocês gostam de rapar a panela? Quando a mãe e a mãe vai fazer um bolo assim... Aí ela dá a panela pra gente rapar, né? Com aquele monte de massa de bolo, uma delícia! Olha como é que os caras fazem ovo! Olha que lindo! Olha só, tirando os ovos... Olha o tamanho do ovo de Páscoa! É maior que o coelho, cara! Que delícia, mano! Nossa, velho! Olha, o pessoal pintando o ovo de Páscoa! É tipo o exército, né? Preparar! Apontar! Virar fogo! Eles atiram a tinta assim de... Gostei! Gostei da hora, mano! Olha isso! Ela pintando o ovo de Páscoa! Muito bom! Cara, olha isso! Esse cara é militar, né, meu? O cara tem farda! O que é isso? Espetou um amiguinho! Não pode espetar um amiguinho! Olha só! Isso faz escultura de chocolate! Nossa, velho! Ô, Ratinho! Eu quero uma escultura de chocolate! É! Eu quero chocolate pra fazer escultura! É! Do meu tamanho! Parou aí! Parou! Parou! Um bicho do meu tamanho! Um babar do meu tamanho pra fazer o ovo de Páscoa! Nossa! O coelho tem umbigo! Esse é bom! Eu nunca vi coelho com umbigo, velho! Olha as galinhas botando que bonitinho! Mas ovo de galinha não é ovo de Páscoa! Ovo de galinha é ovo de galinha! Eu gosto de ovo de galinha! Ovo frito, né? Ovo frito é da hora! Eu gosto de ovo frito! Ovo cozido também! Ovo na maionese! Olha a música maior! Nossa! Música clássica! Olha! Eles estão cozinhando ovo, cara! Vai fazer o que? Maionese? O que? Maionese vai no ovo! A maionese tá pegando os ovos cozidos, mastelando, já deve estar tudo duro! É tudo cozido! Ovo cozido é gostoso, né? Jogar um salzinho, não! Já vendo até fome agora! Olha aí! Que coisa linda! Eles pintando! Mas pinta ovo cozido! Ovo cozido não é ovo de Páscoa, hein, coelhinho! Já tô falando! Ovo de Páscoa é ovo de chocolate! Pode ser chocolate branco, chocolate preto, mas ovo cozido não! A música vai! Comente. De coelha! Ai, ai, ai ficou feio, ai ficou bonito, ai ficou da hora! Você viu o rabo do coelhinho todo colorido, mano? Olha! O que que eles tão fazendo? Cara, eles tão pegando a tinta do arco-íris! Uau, que da hora mano Que legal, olha só, pegando as cores do arco-íris Pra pintar os ovos de Páscoa de Natal Não, ovo de Páscoa não é de Natal Ovo de Páscoa é de Páscoa Natal é Papai Noel, é outra coisa Ih, sabe que bonitinho Olha lá, ele põe um monte de cor Vai pintar o ovo Nossa velho, gostei, gostei Olha, já sai Já sai estrado Olha como é que pinta Já sai xadrez, mano Um é estrado, o outro é xadrez Esse também é xadrez Vamos ver ali, tá só o pó Olha o molequinho rodado Gostei, gostei Tem cara de doido, hein Parece o Ló Santana e o Gustavo Lima Meu Deus Sentou na tinta, velho Pra que, mano Nossa, deu uma pulsão Olha Ficou bonitinho Coração Nossa, que gostoso Que legal Que da hora, meu Ah, o coelhinho é ceguinho Olha só Mas ele faz cesta, né Cestinha bonitinha Olha só Não, ele enxerga, cara Por que você põe esse óculos, então Olha, ele fazendo a cesta Cheia de ovo Que coisa linda, velho É muito legal Gostei de ver Um coelhinho Olha, vai um coelho de chocolate Vai ovo de Páscoa Vai ovinho Vai ovão Eu quero uma cesta dessa Você quer também? Apresentão, meu Sabe o que que é? Isso aí é a fita da cesta de Páscoa Olha que fita linda Esses passarinhos Eles ajudaram a Cinderela É, eu precisava de uns passarinhos desses Pra me ajudar aqui em casa Arrumar a cama Arrumar minhas roupas Passar roupa É, passar roupa é perigoso Porque o ferro queima, né Olha aí, ó Que bonitinho Um monte de coelhinho Como é que compra esses coelhinhos? Eu quero um coelhinho desse Ô ratinho Eu quero um coelhinho desse Eu quero um coelhinho desse Um não Eu quero uns 30 Uns 30 tá bom Que da hora, velho Você viu como é que faz ovo de Páscoa? Quando você pegar seu ovo de Páscoa Você vai saber que foi dos coelhinhos E o desenho é da Disney, mano Rapaz, adorei Um beijo, pessoal Até a próxima